Salve, salve, o Alô Comunidade vem a um bairro tradicional de Florianópolis. Nascida por volta de 1920, a comunidade da Colônia tem esse nome por causa das pequenas colônias de casas feitas de pau a pique. E aqui no coração da Colônia, mora um dos fundadores do bairro, Tio Boca. Quando eu vim morar aqui, pra trazer a minha mudancinha pra aqui, trazer de calça e água pra tomar, não é chamar, trazia do céu que tinha ali. Eu fui a primeira pessoa a botar a luz aqui, nessa rua, na minha casa, mais ou menos 54. O bairro é como era naquela época e hoje? A diferença, como é que é? Não dá pra dizer a diferença, né? Porque hoje é uma cidade. Muito obrigado, minha comunidade! Seu Tita é mais um morador antigo e vai explicar como nasceu a comunidade. Isso aqui teria uma vila de madeira, uma casa de madeira, uma vila. Surgia, saia do lado daquele último, daquele muro lá, tudo era casinha de madeira aqui, então. Daqui pra lá era só mato, mato fechado. Mas na frente ali, a gente tinha roça, engenho de farinha, de cana de açúcar. Naquela época, praticamente existia o Estreito, então, como morava o pessoal de colônia aqui, plantava, tal, roça, então surgiu o nome da colônia, que era Colono. Ah, das colônias que existiam, surgiu o nome Colônia. É, Colônia. Isso aí surgiu daqueles antigos, mais velhos que moravam aqui no Estreito e tal, e surgiu e ficou até hoje, não saiu mais muito o nome de Colônia. O senhor Wilson, uma das pessoas mais conhecidas e amadas da comunidade, intérprete, músico, cantor. Diz uma coisa, comunidade da colônia, quantos anos? Cara, eu vou entregar a minha idade agora. Eu, de escola de samba, eu tenho 50 anos de escola de samba, vou fazer agora junto com a colônia. De comunidade, eu vou fazer 60 anos de idade. Como era a colônia? Só para tu ter uma ideia, as pessoas que saíram aqui da comunidade estão sempre aqui. Se tu chegar na quadra ali, tu vai ver o povo, tem negro que mora lá em São Pedro de Alcântara, tá aqui agora. É o amor. É o amor pela comunidade. Você vai saber agora como nasceu a escola de samba Unidos da Colônia. Os meninos aí tinham um timezinho de futebol. Aí eles mesmos inventaram, eles mesmos inventaram para Unidos da Colônia com o bloco, que era a Colônia, né? Toda a cidade escutando e a escola vai sambando. Esse é o espaço da Dodô. Fica dentro da sede da escola. E é onde os bambas da Colônia se reúnem para fazer o samba 100 horas para acabar. É ali o espaço da Dodô, que era um talento nosso aqui que faleceu, infelizmente. Como é que é para você, tendo os fundadores da escola, como é que é conviver com essas pessoas, com essas lendas vivas? Eu particularmente falando para eles, eu falei para eles que tudo que eu puder fazer de bom, inclusive uma procura de um título, em homenagem a eles. Porque se tudo isso é que existe, graças a eles que estão aí vivos, poder curtir, inclusive. Depois dessa canja dos sambistas da Unidos da Colônia, é hora de visitar quem faz a melhor canja do bairro. Dona Adela? Oi, Ed. Me disseram que é aqui que rola a melhor canja da Colônia. Ela já está preparada, né? Bora, só se for agora. Você pode contar o segredo da canja? Amor, conto, eu conto para várias pessoas. O amor, eu sempre identifiquei muito a escola, então a nossa casa sempre foi barracão da escola, várias coisas assim que a gente... E o amor é muito grande, as minhas filhas são da escola, de pequenas, né? Sou a colônia, sou raiz, sou tradição... Sabe qual é a melhor parte de estar comendo a presa contigo? Ela está tão gostosa e ninguém da equipe pode comer, só eu. Ah, que pecado, né? Alô, comunidade! Essa foi a Colônia. Está um lugar bom para cima. Você sai daqui, mas o coração fica aqui. Nascido, criado, vivido e não abre mão de monarquismo. Colônia, comunidade é uma coisa só. Eu amo a Colônia. Colônia é minha caixa. Tá do sangue e do coração. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.